E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com vocês novamente, trazendo aqui o décimo vídeo do detonado completo aqui do Castlevania, Lord of Shadow. Mostrando pra vocês aí todas as fases, como também, hein, como pegar todas as conquistas. Então, vamos lá. No último vídeo, nós paramos aqui na última fase do capítulo 3, tá? Que é a fase do Senhor dos Lycans. Eu não sei o que é Lycans, tá, pessoal? Mas vamos lá, vamos lá. Então, vamos dar início aqui, ó. Esse capítulo tem apenas duas fases, mas até que a fase anterior era uma fase grande. E aqui a gente vai lutar contra o Senhor, o Dark Lord of Lycans, beleza? Vamos lá. Engraçado que tem um Gandolf ali, ó. Gandolfs. Gandolfs, bem-vindo, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos dar início aqui ao chefe, ao boss do capítulo 3. Pra cá nada. Ó o cinto. Ó as facas. Ó o negócio da fada. As garra. Muito louco mesmo. Apesar que é um jogo antigo, mas é um jogo... Bem feito, né? KingFernando92, aí um forte abraço. Muito obrigado, ele sonou como amiga aí. Forte abraço, um salve aí pro KingFernando92. Aqui. Vamos dar uma bisoiada. I have come to fulfill the prophecy. A warrior from the Brotherhood, here on Lycans soil. I wonder, warrior, if you know where you are, and who I am. I am on desecrated land, and you, and those of your clan, do not deserve to live. You say you are here to fulfill a prophecy. You and the other lords of shadow are protecting a power in your sanctuaries. I have come to reclaim that power. You, alone, you dare enter my inner sanctum and dictate your petty mortal terms to me. I am immortal, little man. And your pathetic prophecy is known to me. But you are ignorant, ignorant of the real truth of your situation. It is you who are ignorant. Ignorant of the pain and suffering you have brought to this land. Hear me. Many centuries ago, three great warriors founded the Brotherhood of Light, the order to which you belong. Their sole purpose was to serve God and defeat the devil. For decades, the Founders fought fiercely against the spawns of Satan, and finally tipped the equilibrium in God's favor. Such was their commitment to the Crusade, that their studies in holy enlightenment led them to three sacred places, where the power of God converged with such intensity that it forged a bridge between the spiritual and the real. The Founders used that power to purify themselves, abandoning their human forms and transforming them into spiritual beings whose power was second only to God's. You tell me nothing that I did not already know, beast. Little did they realize that what they left behind were not their carcasses devoid of souls, but instead of the dark sides of themselves. Don't you see? That is how we came to be. We, who you call the Lords of Shadow. No. You lie. This place is where one of your Founders ascended into Heaven, and where I was born. This is the place where, according to your prophecy, a Warrior of Light will reclaim the power of my beloved brother in Heaven, and I, too, will diminish. If that were to occur, he would die with me, because we are still the same being. He and I, still connected. Kill me, and you kill him. Kill us all, and you will kill the Scently Founders of your own Order. Oh, brother, even you will have to smile at the irony of your own. Perhaps he is willing to sacrifice himself for you, for the greater good. I, however, am not. Beleza, que comecem os jogos. O cara tem um marretão, marretão, tipo Thor. Bom, não é, não é, não é. Aqui tem que ser ligeiro, pessoal. Ele tem esse go... Pode ver que ele faz um, tipo, um dash, assim, cara. Daqui a pouco esse dash vai começar a vir pra cima da gente. Aí vai ser dor de cabeça. Aqui é a concentração total. Olha lá. E dash danado. Aqui, ele ameaçou com a marreta. Eu caio fora. Tá vendo que eu tô batendo apenas um... Olha lá. Pior que o Gabriel, ele é muito lento pra bater, cara. Às vezes, ele... Por essa lentidão... Olha lá. Isso aqui, ele... Dá pra ver quando ele vai atacar. Já o dash dele, mano. É chato. Eita, danada. Retornando o caramba. Esse foi vacilo. Esse foi vacilo. Ele parte, vai dar o sangue dele. Dá um pouco da saúde. Ah lá, meu, cara... É muito rápido esse dash dele, hein, cara. Impressionante. Aí, ó. Palhaçada, meu velho. Mas tu vai morrer. Fumacinha. Todo... Todo chefe tem a fumacinha branca, né? Pra derrubar a gente. A poeirinha. Ehehehe. Ehehehe. Que erou, maladro. Marretão, vai. Quase. Tá quase falecendo. Se for só isso, tá fácil. Toma. Ô, mano. Que cara foi? O Hoyu? O Hoyu da marreta? Não sei nem o que aconteceu ali, cara. Vou dar uma olhada no vídeo aqui, porque... Você tá maluco? O cara tava lá embaixo e apareceu lá em cima me atacando, mano. Vai morrer agora, malandro. Top. Opa, fumacinha. Puxada bonita, derrubando no chão. Aí, ó. Agora o bicho pega, hein? Nossa. Levei a luz. Aí, acabou. Gostou a... O cara teve que enfiar a marreta ali. Pra virar o... Bicho, saiu o... Lubisomens. Tamanho do Gabriel, tamanho do... Bicho, ele tem as veias pro lado de fora ainda. Opa. Nossa, você viu o que aconteceu ali, cara? Consegui defender o golpe branco, velho. Ou bugou, né? Deve ter bugado. Não é possível. Aí, ele tem... Acessibilidade ao parry, vamos falar assim. E... Bom é que o tal... Quando você faz o parry, automaticamente ele já... Já vem os orbs pra você pegar, né? Nossa, derrubei o bichão. O shudder da corrente derruba o... O tal... O lobisomão. O lobisomão. O mão, o mão, o mão. O lobisomão. Perceber quando ele dá esse dash. É mais fácil. Ele é fácil de ver quando ele vai atacar esse bop aí, né? Errei. Achei que seria um pouco mais... Na verdade, o dash do outro era mais complicado do que esse daí. Isso aí é um pouco mais fácil. Achei que... O lobisomão é maluco. Você sobreviveu para ver o endereço. O boozy é bando. Isso aí é bom. Achei que vai atacar esse bando. Achei que vai atacar esse bando. O que vai atacar esse bando? O botão atradora ele correr. O que vai atacar esse bando? E não. E não sei se você vai ficar. Puxada. Puxada no chão. Ah não, só cai no chão com o... com o Shadow ativado, né? Sou um cássimo. Estou sem o Shadow ali. Segui baixo e eu vacilando ali, vacilando, próximo dele, falta pouco, não se aveste, toma, fazer uns orbs aqui, parou tudo, paralisou, agora, opa, se viu ali, tem que quebrar a estátua, então, droga, não vou nem bater nele, vou quebrar as estátuas aqui, as estátuas não retornam no sangue, só o bichão mesmo, parece que as estátuas cada vez ficam mais fortes, cada vez que eu derrubo uma estátua, o bichão cai no chão, o bichão cai, tipo, meu irmão, é engraçado, vai lá, a gente vê esse modo dor mesmo, velho, opa, fumacinha, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, e a gente finaliza essa fase, meu irmão, aê, muito bem, vou ficar esperto aqui, tem que ser forte para puxar um bicho desse tamanho, velho, olha isso, vou tirar o martelão, ó, a martela desse tem uns 70 quilos, quebrou a marreta na cara do, 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 lobisomão, velho, quebrou a marreta na cara do lobisomão, velho, é mole, você está maluco, bicho, não estou falando mal do jogo não, mas tem umas coisas aqui, é complications, acho que agora eu vou ganhar um poderzão, poderzão poderoso, pula ali, pula que soltou um emblema, ganhei uma bota nova, aí, valeu a pena, né, agora eu vou ficar quieto aqui, make haste, meu amor, reclaim the power before it is lost, Oblivion, sem paternum, daemones, e não vou ficar quieto aqui, Ganhamos A bota ciclone The Ciclone Boats Beleza E a fase aqui continua Será que eu vou ter que enfrentar mais alguém Ou é só sair aqui do Não tem nada não É só a batalha mesmo Ah, apertar duas vezes pra cima Eu consigo correr E é justamente pra conseguir pular essa distância Você aciona duas vezes a alavanquinha Pra onde você quer E ele dá tipo uma corridinha Básica Beleza Acho que é a ceninha final aqui Aí ó, chegou o Zeca Urubu aí Não é um urubu né carneira É um falcão né, falcão É isso Detalhe o seguinte né Perceba que tem a mesma voz lá do Do cavalinho lá Se não me falha a memória E tem as mesmas luzes né Os mesmos riscos ali Interessante isso Isso é uma coisa de Se averiguar Olha lá O bico dele, tá vendo Se não me falha a memória O cavalo tinha essa mesma cor aí Interessante Meus velhos amigos Finalizamos aqui Olha que bom E uma conquista de 15G Completar o capítulo 3 Olha que beleza Capítulo 3 Capítulo 3 finalizado Beleza Tranquilo Continue quest Beleza pessoal Tranquilo Esse vídeo foi um vídeo curto Apenas o chefe Estamos agora no capítulo 4 Ok Vejo vocês no próximo vídeo Onde a gente vai dar Continuidade aqui no detonado Do Castervania Lord of Shadow Por favor deixe nos comentários Se tá legal o detonado Se tá indo bem Ok Se tiver dicas Também deixe no detonado Então muito obrigado Um forte abraço Valeu e Fui Tchau 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 Tchau